Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas do canal Desbravando o Sertão. Nos vídeos que eu faço, sempre eu sinto o nome de algumas árvores. Uma delas foi a jurema branca. Mostrando aqui para vocês algumas características das folhas, das flores. As flores são brancas. Talvez por isso tenha esse nome de jurema branca. Algumas pessoas chamam de jurema vermelha. Até por conta do caule que tem algumas listas vermelhas. É bem pouco. Eu não sei se descascando ela ou o tronco dela ali, se terá cor vermelha também. Eu não estou com nada de metal aqui ou cortante para fazer esse teste. É uma espécie de mimosa, conhecida popularmente como jurema vermelha, jurema de bira, jurema branca. Jurema é de imbira de novo, ou embira, né? Que tem esses dois nomes parecidos. Aqui tem só esse pé aqui por perto. Às vezes está cheio de abelha. Hoje não... Acho que por conta que choveu muito hoje. Está cheio de folha no chão. Folha não, as flores. Esse branco. É considerado um arbusto encontrado aqui no bioma caatinga. E que possui grande importância econômica pelo seu potencial energético e medicinal. Pode chegar a uma altura de 5 metros. Apresenta o caulo ramificado. Você pode ver que tem várias galhas. Cilindro, cinza e estia vermelha. Foi o que eu tentei mostrar ali. Está um pouco escuro. Apresenta uma inflorença de forma de espiga. A madeira da árvore é usada como lenha e para fazer carvão. Estaca para a cerca. A casca da árvore é como medicamento. E também é utilizada em ritual. Os índios mesmo utilizavam bastante a jurema. Principalmente a jurema preta. As folhas também são comestíveis para os ruminantes. Os animais. Em época de estiagem, quando acaba o pasto. Elas comem essas folhas. Principalmente as cabras. Essas são um pouco das características dessa planta. Dessa árvore. Aqui tem bastante. Tem outras. Em breve farei algum outro vídeo. Destacando cada uma delas. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Tchau.